Olá cidadãos ouvintes, eu sou o Sargento Lacerda e trago pra vocês as principais notícias da Polícia Militar nas últimas 24 horas na área do 13º Batalhão. Bom, tivemos apenas o registro de uma ocorrência mais relevante na cidade de Aparecida do Tabuado, onde na noite dessa segunda-feira por volta das 21 horas a Polícia Militar realizava a operação Estado Preventivo 4 em apoio à Vigilância Sanitária, em fiscalização às medidas restritivas e temporárias também de combate e prevenção ao Covid no município de Aparecida do Tabuado. Durante a operação por volta então das 21 horas e 15 minutos, os policiais militares acabaram constatando aglomeração de pessoas em uma residência localizada na Avenida Presidente Vargas. Os policiais militares, juntamente com a Vigilância Sanitária, interpelou ali a proprietária da residência, uma mulher de 34 anos, a qual informou os policiais que era seu aniversário e teria sido surpreendida com amigos em sua residência, mas que por ter ciência dos decretos, tanto estadual quanto municipal, que proíbe então a aglomeração de pessoas nesse período de pandemia, ela acabou então tendo dispensado ali a presença dos seus colegas de sua residência. No entanto, ela acabou autorizando a entrada dos policiais na casa, eles acabaram constatando que havia aglomeração ali de mais de 10 pessoas, as quais ainda não se utilizavam de máscaras, além de ter todos os apetristos ali para se iniciar então uma festa. Os policiais então conduziram essa cidadã até a delegacia de polícia civil, por estar infringindo então a determinação do poder público, destinada a impedir a propagação então do Covid-19. Bom, essa foi a principal ocorrência nessas últimas 24 horas, havendo um plantão tranquilo da Polícia Militar na cidade de Paranaíba, Inocência e Cacilândia. Então fiquem todos com Deus, um forte abraço, aguardo todos vocês amanhã.